Olá, pet lovers! Tudo bem? Começando mais um Papo Pet, porém o Papo Pet de hoje é um pouquinho diferente. Vou explicar o porquê. Semana retrasada, houve o caso do galego, que foi o Golden Retriever, que foi roubado de dentro de casa. Deu uma super repercussão na internet, nós mesmos falamos desse caso lá no blog. E aí a Luísa Cervenca, que escreve para o Estadão, ela fez uma matéria maravilhosa, inclusive, que eu vou deixar listadinha aqui embaixo para vocês, falando sobre o motivo de cães serem roubados toda hora, todo momento tem um caso, enfim. E ela falou nessa matéria o motivo e tudo mais. O Estadão publicou essa matéria dela no Facebook e foi aí que começou a confusão. Ela publicou no Instagram Stories dela que tinha rolado um bafafá nos comentários dessa matéria do Estadão no Facebook. E aí eu resolvi fazer um Papo Pet reagindo a esses comentários que estão lá na fanpage do Estadão. Antes de começar, é importante que vocês leiam a matéria para entender um pouquinho sobre o que a gente está falando. Deixei aqui listadinho aqui no box de descrição do vídeo. Vai lá, lê a matéria e volta aqui para a gente falar sobre o assunto. A pessoa claramente não entendeu a mensagem da matéria. Porque o que acontece? Na matéria, a Luísa está falando que realmente a culpa é nossa, mas não é porque a culpa é nossa porque a gente dá mole, porque a gente bobeia, enfim. Não é isso. Ela quer dizer que se a gente supervaloriza um animal, se a gente trata um animal como mercadoria, se a gente trata um animal como objeto, E além disso, se você vai comprar um animal e você não pesquisa, não se informa, você compra na OLX, no Mercado Livre, é óbvio que esse animal pode ser que tenha uma procedência que não é a mais correta. Então assim, isso você está incentivando o mercado. Por exemplo, quando você vai, seu carro quebra, dá um problema. Você compra uma peça de... que não tem lá uma procedência muito boa, você compra uma peça roubada, você está incentivando o bandido a ir lá e roubar mais, porque tem mercado para isso. Se você compra um celular roubado, você está incentivando o mercado. É a mesma coisa com animais. Ela não quis dizer que a culpa é sua porque você está dando mole. A culpa é sua porque você está incentivando esse mercado, entendeu? E é isso que a maioria das pessoas não entenderam na matéria. Ridícula a matéria. Minha casa, meu dinheiro, minhas regras. Não posso comprar, mas adotar, ok. Então posso abandonar também. Esqueceu que o abandono é um problemão. Que fazem campanhas para não comprar, mas esquecem de avisar que abandono é crime. Não podem simplesmente rotular e sim orientar. Canil clandestino é errado, abandonar é errado. E todos os cães são altas despesas sendo com raça ou SRD. Vocês entenderam? Entendi, não. Matéria imbecil. Acho lindo adotar um cão. Raças de cães são aprimoradas há milhares de anos. Há muitos criadores sérios. Se é roubo, a culpa é claro do ladrão. Gente, novamente, né? Sim, a culpa é do ladrão. Mas a culpa é nossa porque você supervaloriza um animal. Não, a partir do momento que o animal é visto como mercadoria. A partir do momento que você compra de uma pessoa que você não sabe a procedência. Então, assim, não adianta se isentar não, gente. A culpa é nossa, sim. Quando ela fala que a culpa é nossa, não é por termos nossos animais roubados. É por valorizarmos as raças. Obrigada. Alguém entendeu a mensagem, gente? Que coisa maravilhosa! Isso alimenta o comércio ilegal e os crimes como roubo. Quando deixamos de castrar nosso cão, ele pode ser roubado pra servir de matriz. E depois cãezinhos serão vendidos para nós, que não nos importamos com procedência. É isso que ela diz. E ela tá certíssima. Meus cães sempre foram vira-latas, adotados ou achados na rua. Meus cães ninguém quer. Então nunca tive medo que fossem roubados. Não é? Pois é, não sei o que acontece. Mas independente de ser de raça ou vira-lata, uma coisa muito importante é castrar. Isso evita muitos problemas, mesmo se aplica aos gatinhos. Tem que ser castrado. A população de gatos multiplica rapidamente. É isso, gente. É isso. É isso que a matéria quis dizer. É essa consciência que a gente tem que ter, sabe? E é exatamente isso que esse comentário falou. Explicou tudo. O valor é subjetivo e intrínseco ao indivíduo. Algo tem valor porque as pessoas desejam esse algo. E a oferta e demanda determinarão o valor. Agora, querer que as pessoas parem de desejar algo vai precisar violar a liberdade do indivíduo e de uma reengenharia social pesada. Pois é da natureza humana gostar mais de algumas coisas do que as outras. Gente, ninguém aqui tá proibindo ninguém, tá? Vamos lá. Ninguém tá proibindo ninguém de desejar, de querer, de gostar, tá? Não. Você pode gostar do cachorro que você quiser. Você pode ter um vira-lata como você pode ter um Lulu, como você pode ter um labrador, como você pode ter o que você quiser. Enfim. Ninguém tá falando aqui que é errado gostar de cachorro de raça. Até mesmo porque, né? A questão é de onde você vai comprar esse cachorro. Porque é muito comum e às vezes não é nem por maldade, assim. É por falta de informação mesmo. As pessoas querem um cachorro e vão pelo preço. Só que, infelizmente, gente, não é assim que funciona. Pelo menos no mundo animal você não pode selecionar e escolher o lugar onde você vai comprar o seu cachorro pelo preço. Como eu já falei, existe muita gente mal intencionada, existe muita gente que faz muita coisa errada. Inclusive, eu diria que a proporção de pessoas que fazem coisas erradas, que criam animais deliberadamente, sem ter nenhum conhecimento, sem ter nada, só pensando no dinheiro, é muito maior do que os criadores sérios. Então, você precisa garimpar e precisa pesquisar muito. Não muda nada comprar de um lugar grande, de um criador ou de um pequeno que resolveu comprar dois cães e começar a cruzar. Como assim não muda nada? Lógico que muda! O criador estudou, o criador se profissionalizou, ele dedicou um tempo da vida dele para entender do animal. Ele não vai cruzar dois animais que estão totalmente fora do padrão da raça para ter um animal que vai nascer doente, que vai nascer com vários problemas genéticos, várias predisposições a várias doenças. Então, assim, não. Muda tudo. Acho que você não está sabendo muito bem. Além de valorização das raças, tem quem compra. Se alguém compra, vai ter quem rouba. É exatamente isso, gente. Então, essa é a mensagem do texto e essa é a mensagem desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse reagindo dos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Deixem seu like aqui, compartilhem com seus amigos e escrevam aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Deixem suas opiniões também. É isso, gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!